Meus amigos e minhas amigas de Engenheiro Navarro, quero cumprimentar a cada um dos seus filhos e filhas pela emancipação política dessa importante cidade do norte de Minas e de Minas Gerais. Vamos ajudar na saúde, na educação, no empreendedorismo, porque temos duas pessoas maravilhosas na gestão dessa cidade, que é o nosso prefeito Hugo e nossa vice-prefeita Luciana. A todos vocês, meu abraço fraterno e podem sempre contar com seu amigo Gil Pereira.